Oi, tudo bem com você? Então, gente, hoje o vídeo vai ser uma dica muito especial. Então, eu vim trazer pra vocês a argila verde. Ela controla a oleosidade da pele, seca as espinhas, também cicatriza, se você tem alguma cicatriz de espinha, alguma coisa também é cicatrizante, é maravilhoso. Pode ser usado também no couro cabeludo, para quem tem escamação, caspa e também oleosidade. Controla a oleosidade também no couro cabeludo e também controla a caspa, essas coisas assim, sabe? Que principalmente na época do frio, a gente toma banho e chuveiro, que dá muito isso no cabelo. Então, gente, eu fiz hoje e eu tô louca pra mostrar pra vocês, então fica ligado nesse vídeo, tá? Agora, gente, vamos lá para o aprendizado. Diga oi para a nossa querida argila verde, ela vende em qualquer loja de produtos naturais, é super baratinha. Vamos utilizar um soro fisiológico, eu utilizei 25ml de soro fisiológico para uma colher de chá de argila verde. Depois eu coloco no borrifador, vamos chacoalhar bem, tá bom? Tem que sempre estar chacoalhando. Olha só a minha cabela. Ai, minha nossa, que coisa feia. É o que a dermatite causa. Depois você vai aplicando sobre a raiz, somente na raiz, tá, gente? Não põe no comprimento porque vai ressecar o cabelo, isso é só para o couro cabeludo. Vamos borrifar e vamos fazer uma massagem muito legal. Depois, gente, agora vamos aprender, adivinha o quê? Como colocar no rosto, isso aí. Aí vamos utilizar uma colher de chá, um pouquinho de azeite, quer dizer, de soro fisiológico, mais ou menos uma colher. Vamos mexer, mexe bem, vai ficar uma pastinha, tem que ficar nessa consistência. Ok? Depois vamos aplicar em nossa face. Aplique somente onde você acha que tem espinha, cravos. Você vai sentir ela começar a secar assim na sua cara e vai começar a puxar. E você vai ficar desesperado porque você vai ficar assim, nossa, tá coçando. Mas não tá coçando por causa de azeite. Tá coçando porque tá puxando. Argila verde faz isso. Então, eu não sei quanto tempo que deixa, eu deixo no meu rosto sempre o tempo que começar a puxar. Eu senti assim que tá coçando, sabe? Aí já tá na hora de puxar. Tá vendo aí, gente? Começa a secar assim e já tá repuxando. E aí eu já tiro. Dura em torno de uns 5 minutinhos, por aí. Outra coisa bem importante é que o tempo do negócio do cabelo, você já pode tirar, já pode lavar normalmente com o seu shampoo. Depois que você for tirar o do rosto. Você já tira tudo junto no banheiro também? Não tem problema no banho, né? Já tira tudo junto, assim, já faz aquela limpeza geral no seu corpo. Se purifica. Se purifica porque é muito bom. Então, gente, eu vou lá tirar isso já. Até já, até já. Então, gente, a pele fica super, super seca. Já lavei o meu cabelo. Nossa, gente, a sensação que fica na pele, assim, é muito boa. Porque, eu sei lá porque, a sensação da pele é uma pele, assim, super sequinha. Super livre de qualquer oleosidade. Você vê, olha, minha pele tá muito sequinha. E fica, assim, bombança de tempo, né? Esse é o efeito da gila verde. É um chuchu, beleza. Olha só como limpa bem. Saiu todo esse camação que tinha no meu cabelo. Muito bom, né? Faça uma vez por mês, tá? Então, vocês viram? É muito fácil. Muito fácil mesmo. Faz desse jeitinho aí, com certeza que vai dar certo. Como vocês viram, o meu cabelo, né? Eu tenho dematite. Eu não tenho caspa. É diferente, mas também serve pra caspa. Como eu tenho dematite, acontece que eu sofro escamação no couro cabeludo, né? Também coceira, todas essas coisas. Ainda mais no frio, que eu tomo banho de água quente. Acabo lavando o cabelo na água quente. Então, ataca mais. Então, o que acontece? A gila verde ajuda a amenizar essa vermelhidão, essa coceira que causa pela dematite que eu tenho no meu cabelo. No meu cabelo não, na minha cabeça. Na minha cor. Então, vocês vão gostar de fazer, tá bom? Na pele também, espinha, gente. Gente, as espinhas podem até aparecer, tá? Não vou dizer não. A argila verde vai acabar com suas espinhas. Não, não existe isso. Todo tratamento é gradualmente. Então, se você sempre fazer a máscara de argila uma vez por semana, a oleosidade da sua pele vai ser controlada, automaticamente as acnes vão diminuir. E se aparecer alguma acne, ela vai secar rápido. E também a possibilidade de ficar manchado no lugar onde teve a acne, de ficar aquela cicatriz, buraco na pele. Todas essas coisas não vai ter. Porque você já vai estar fazendo aquele tratamento com argila e tudo mais. Então, vai evitar disso acontecer, entendeu? Então é muito legal. Então aqui, argila verde maravilhosa pro couro cabeludo, para pele do rosto. E maravilhoso. Para qualquer coisa em outro lugar, se aparecer uma espinha no bumbum, você pode passar lá também. Ok? Desnecessário essa parte. Mas serve para qualquer lugar, assim. Que tiver espinha, você pode passar. Cicatrizar, regenerar a pele. Assim, é tudo a mesma coisa. Então vai dar certo, hein? Não se esquece de deixar o seu like ou sem um like. Por favor, deixa esse like. Ai, eu sou muito besta. Tá bom. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Rapidinho, é só. Aperta aí o like. Se inscreve no canal. É no canal. Para a família crescer. Ok? Um grande beijo. Um grande abraço. Para toda a família. Me gusta. Me para bene. Despacito va parine quinduz e bene. Ok, então. Até o próximo vídeo. Xarazi. Tchau.